E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje eu vou ver mais um Duelo de Titãs Véi, saiu o ataque em fim, Goku vs Vegeta 2 é a revanche e sem mais enrolas vamos lá né Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição, 1, 2, 3 Duelo de Titãs, e a Goku vs Vegeta vai Oi eu sou o Goku, o guerreiro sei que a terra protegeu, e aquele é o Vegeta que vive a vida todo santo dia querendo ser eu O mesmo Vegeta, escravo do Frieza, sempre arrogante, louco, revoltado, o mesmo Vegeta com a vida maldita que viu todo o seu povo sem terminar Eita Hum Ninguém te conhece enquanto a glória foi dada pra outro Você é uma piada Mano, essa parada tá mais... Tá mais séria Ouuuh Ovo da terra, vejão, o seu falso herói Ele diz que se chama Goku Que mesmo com a morte de todos vocês Ainda pede o retorno do Majibu Lembra quando o Babelite controlou Baby fez a mesma coisa, só tem que ter uma explicação Você é mente fraca, cérebro pequeno E deve ter tesão em ser putinha de vilão Eita caralho Ui Ui Mano, a... Ah, o flow do Lucas tá muito foda A gente não tem disputa, essa luta não é justa Você apanha como puta até a hora de perder Pode perguntar em qualquer canto do universo Todo mundo vai falar que eu sou mais forte que você Famílias que foram destruídas Gente morrendo nessas batalhas que você travou Pode ficar preso na sala do tempo Porque mal percar de tempo desde o dia que você chegou Ou... Essa cortada é velha, mas sempre dá um efeito Vai Acabou Vai ter o Olá Internet É, Olá Internet Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos os Sete Minutos Esse foi o novo duelo de Titãs Foi, mano Se você curtiu Clica no gostei, mano Se inscreve no canal E não se esquece de compartilhar Para os seus amigos Quando esse duelo bater 100 mil likes A gente vai postar uma nova música Na mesma hora É, não, não Na mesma hora No mesmo instante Mas é assim que... Vocês entenderam E, mano, se você seguisse a gente no Twitter Você saberia há semanas atrás Que esse duelo estava para sair hoje Exatamente Então, né, mano Chegue a gente lá Os links estão aqui na descrição Vai ficar desorientado aí Sem saber quando vai sair o duelo É, mano Tem que ficar de olho Bom, é isso Nós nos vemos no meu próximo vídeo Tchau Vamos lá, gente Nesse vídeo aqui Eu não tenho muito o que discutir Não tenho muito o que conversar Para mim o Goku venceu Relativamente até fácil Mesmo O estilo De interpretação do Lucas Para a parte do Goku Sendo um pouquinho diferente De como o Goku é mesmo Ele é um pouquinho mais brincalhão Nesse quesito O Gabriel Executa Eu acho isso De uma forma melhor Porque aquilo ali É mesmo O Vegeta Só que isso não foi suficiente Para barrar o flow E as rimas do Lucas Na parte do Goku Que para mim Ficaram bem superiores Tá certo Que teve também Ótimas cortadas Da parte do Vegeta Mas Eu acho que principalmente O flow do Lucas Com o Goku Foi diferencial Para me dar Essa sensação De que o Goku Foi superior nessa batalha Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhe ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco